O mundo quer ir dar as presenças e o TOBA! Chegamos! Vamo lá pessoal, esse goidinho aí era o praticante de bato! Quem pode me falar as manobras com o corpo sarado? Mas esse goidinho quer as suas saberes, ele não quer mais saber de assentar as malnets! Pode dar uma hora pra praticar sabe o que? Ai, toba! Mas o spade tá alecria! Tá alecria! Começando com ele! Quem? Mr. Cox! Nossa senha! O que que vai fazer Mr. Cox? Chupar! Nossa senha! Rachou o cu! Rachou o cu Mr. Cox! Quem já bateu a cax sabe o que dá pra ganhar! Ajuda! Ajuda! Tem falta nenê! Vai cagar sangue nenê! Eu tenho cagado! Ai! Agora começamos com o profissional! Profissional é alto quinheta! Vai se preparar! Boa! É Mr. Atratia! Claro! Mr. Atratia não erra! Vai dar 360 gra... Vai! Ha ha! Mr. Atratia! Agilidade! Nota! Dez! Isso particularmente eu amo! Seu nome? Ha ha! Mr. Envergadinho! Sente a envergada que lhe dá o prazo! A senhaa! Isso deve ser doendo doendo horrores! Opa! Nisso! Nisso eu pulando muito alta! Será que está aumentando muito alta para buscar aquela? A trajetória por onde ali tá certo, distância de menos é 5 metros, altura 5 metros, quantidade máxima é 27 km por hora, ele não fez enterro, tá certo. Você acha que não, de repente? Por que esse filho da puta queria fazer rolar 5 metros de altura? Ó, tá em choque, né? Deu certo, hein? Vou ser gordo! Mas essa brincadeira vai ser criança! Hááá! Eu já vou ver as crianças brincando, ó, as mulinha, dois velhos racham, um na escândara. Tá balançando a perneia, por que as crianças entendo, é essa alegria. Oh, seus Оriginal, que maravilha! Rota-ta-ra tá-ra tá-ra! Erre! Tá-ta-ra tá-ra! Eu não sei de! Ah! Tá-ta-ra tá-ra tá-ra! Tá com a cara no meio do ferro! Tá-ta-ra tá-ra tá-ra! Eu f妳u! Esse é o clássico da vida elétrica, é o rei da hip-hop, esse é só um pouco rei da fraqueza, esse aí não gosta muito das children, não gosta das crianças, sente porque ó, olha que carinhoso, olha a calcanha usada que dá na focita daquele bebê girando 360 graus, olha a criança girando 360 graus de pura bicuda, o cara que gosta de passar vergonha, olha o que essa irmã ou idiota vai fazer ó, pulou, Mr. Boca de Chaxim, Boca de Chaxim, o que deve ter engolido, como é que a bomba inteira, parece um boneco de pano, enfiou a cabeça na terra, dá pra plantar um vaso na boca dele, olha a cara de bosta, rachou a foceta, Aê, nossa primeira representante das mulheres, Miss, joelito na foceta, olha que que lá vem do tempo, passa a senha, joelho na foceta das menininhas dos outros, pode refresca, quem será que vai ter que encampar o aparelho? Eu aqui não sou, eu sei quem é, eu aqui não sou, passa eu, indignação a palavra que eu pensei rapaz, você já logra? Olha, Mr. Fudu, o cara quer pular de cima de uma caça, de uma moita, olha o type, se matou, parece que virou tua 360, coluna, o cachorro perdeu o dono, a família perdeu o membro, amei, ó, tá morto meu irmão, Ele tá dormindo, ele tá dormindo porque ele é o Mr. Outro Planeta, desculpa, é o Outro Planeta porque ele, ó, passou da terra, passou, ó, tá em cima da cabine da nave, vai pro Outro Planeta, agora, ó, pula, vai pro Outro Planeta, preparou? Ah, pula, chupa, se é, olha que a cabeça quica, o corpo já vai pra nave, já vai pro Outro Planeta, vai logo, pode ir, vai pra casa, meu irmão do Planeta, pega o foguete, vai embora, tchau, acho que eu vou com ele, pessoal, eu vou com ele nessa nave, tchau, pessoal, até o Pai Toma Cláudio! Uuuháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.